PSU barra ETI instrutor de tiro de combate Cortland, Nova York 1, instrui o pessoal em tiro ao alvo de rifle, pistola e espingarda, explica e demonstra a segurança da arma, posições de tiro, visão e alinhamento, controle de respiração e gatilho e outros fundamentos e técnicas de tiro ao alvo, Instrui o pessoal em nomenclatura, desmontagem de armas, operação de armas, interrupções de armas e ação corretiva imediata para armas de pequeno porte 2, explica os regulamentos de segurança de alcance 3, inspeciona armas de pequeno porte para garantir que as armas estejam limpas, devidamente lubrificadas e em condições operacionais designadas 4, observa o pessoal durante o disparo para garantir que os procedimentos de segurança sejam seguidos 5, oferece conselhos corretivos ao pessoal para melhorar a pontaria e para ajudar a corrigir o mau funcionamento das armas 6, pontua os resultados de tiro em campo para incluir detecção de alvo, estimativa de alcance, posições de tiro e outros princípios de pontaria 5, veja, até o próximo video 5, veja, até o último video 5, veja, até o último video 6, veja, até o último video O que é isso?